e poderíamos definir que o tema desta santa missa está em torno da palavra riqueza padre rodrigo vamos direto ao ponto é pecado ser rico é pecado ter as coisas meus irmãos e minhas irmãs todos nós sabemos isso não é pecado não é pecado termos as coisas não é pecado sermos ricos não é pecado ter uma vida em abundância como nos ensina o próprio deus eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância mas o pecado se consiste meus irmãos e minhas irmãs quando nós fazemos das coisas nosso deus o pecado se consiste quando nós fazemos das nossas riquezas deus o pecado se consiste quando nós nos tornamos escravos daquilo que nós temos como hoje jesus pede ao jovem rico que ele possa renunciar a tudo que ele tem para que ele possa seguir jesus é muito bonito a palavra o senhor o amor o senhor o tocou o senhor o fitou o senhor olhou nos olhos e disse deixe tudo que tem vem segue mas o homem não conseguiu porque ele era escravo de seus bens queridos irmãos queridas irmãs celebramos hoje então este primeiro ano da beatificação do nosso querido carlo acutis o carlo acutis é esse exemplo para nós de realmente compreendermos que os bens deste mundo não são pecados desde que nós colocamos os bens que temos e os bens que somos a serviço do reino dos céus e por isso hoje o senhor nos chama atenção a palavra de deus conhece os nossos corações a palavra de deus conhece os nossos pensamentos a palavra de deus conhece o mais íntimo de nossa alma e essa palavra que está ao meu alcance que está ao seu alcance ela deve ser usada para que nós possamos agir na vida que deus nos deu com muita sabedoria por isso nós iniciamos a santa missa de hoje escutando o livro da sabedoria nós poderíamos perguntar padre em que consiste a verdadeira sabedoria a verdadeira sabedoria meus irmãos e minhas irmãs consiste naquilo que o padre luiz erlin pregou para nós no domingo passado e que deixou na vida do nosso santuário para toda a igreja mais um de seus livros agora a grande certeza de que nós somos frutos do poder nós somos frutos da graça nós somos frutos da vitória nós somos frutos das bênçãos de deus por isso meus irmãos e minhas irmãs aquilo que parece ser derrota nas nossas vidas aquilo que parece ser fracasso nas nossas histórias aquilo que parece não ir bem na nossa caminhada de cristãos nós podemos transformar na graça de deus por isso daí a palavra sabedoria e para que essa graça verdadeiramente se transforme cabe a nós a colocar as riquezas de tudo o que temos e de que tudo o que somos a serviço do reino dos céus daí meus irmãos e minhas irmãs nós podemos ver essa linda experiência que nós fazemos na vida do nosso santuário esse caminho de não somente consagrar os nossos dízimos esse caminho de não somente devolver a deus dez por cento do que é nosso mas de pegar aquilo que é de deus devolver para deus consagrar e nos santificar vocês lembram nós começamos com o caminho de santidade nós começamos esse ano com o caminho de santificação por isso a cada mês eu venho propondo na carta uma experiência de santificação padre o que que vai ser ano que vem já vou adiantando para vocês entenderem aonde nós precisamos chegar porque essa pergunta que hoje deus faz ao jovem rico ele também faz a mim ele também faz a você ele também faz a cada um de nós Deus não somente derruba as muralhas da nossa vida Deus não somente traz a sua graça na nossa vida Deus não somente traz o poder na nossa vida mas Deus espera de nós uma resposta e qual é a resposta padre rodrigo que nós devemos dar a deus que nós estamos neste mundo meus irmãos e minhas irmãs para nos santificarmos mas também para sermos sinal de santidade na vida um dos outros olha aí o testemunho do Beato Carlo Acultes esse menino parou o mundo é um outro Francisco de Assis é um outro Padre Pio imagina meus irmãos e minhas irmãs como que um menino de 15 anos como que um menino num ambiente aonde a palavra de deus hoje nos chama a atenção rico é capaz de nos mostrar em pleno ano de 2006 aonde a gente vê que está tudo perdido aonde a gente vê que está tudo bagunçado aonde a gente vê que esse mundo não tem mais jeito aonde a gente vê que as coisas estão deturpadas a gente sente o céu tão de perto olhando para a história do Beato Carlo Acultes essa sabedoria essa decisão esse sim esse caminho do céu é esse eis-me aqui por isso meu irmão e minha irmã cada um de nós somos convidados a experimentar essa certeza dos céus a entendermos que não é pecado ter as coisas não é pecado desfrutar as bênçãos que Deus tem te dado nessa vida não é pecado você poder usufruir daquilo que você trabalha e esforça e aquilo que Deus lhe dá como sabedoria para que você possa exercer a sua vocação profissional de Deus é o nosso trabalho de Deus é o nosso trabalho mas porque de Deus é o nosso trabalho também tudo aquilo que nós usufruímos que vem da graça de Deus pertence a Deus por isso quando hoje Jesus pergunta ao jovem rico deixe tudo e me segue ele tem uma dureza do coração vamos ser honestos se o jovem rico fizesse uma experiência de santidade se o jovem rico fizesse uma experiência de santificação se o jovem rico tivesse feito uma experiência de devolução a Deus sincero das suas primícias se ele consagrasse a Deus o seu dízimo meus irmãos e minhas irmãs ele não teria dificuldade nenhuma porque ele saberia que Deus tem o cêntuplo na vida de todos os seus filhos essa é a experiência de quem verdadeiramente devolve a Deus aquilo que é de Deus essa é a experiência daquele que santifica o seu dinheiro nós não temos que ter medo de santificar o nosso dinheiro nós não temos que ter medo de santificar os nossos rendimentos nós não temos que ter medo de santificar o nosso trabalho nós não temos que ter medo de santificar todas as áreas da nossa vida e como eu não canso de dizer para vocês uma bela experiência material de Deus na sua vida é uma experiência que há de te marcar de uma maneira muito eficaz mas por que Padre Rodrigo? porque nós vivemos numa sociedade materialista porque nós vivemos numa sociedade aonde o dinheiro fala mais do que tudo se nós somos capazes de santificar aquilo que nós conseguimos com suor com lágrimas com luta com labuta e a gente vai entendendo como Deus é capaz de fazer os rendimentos acontecer na nossa vida nós vamos entender meus irmãos e minhas irmãs como é bom ser de Deus o convite que eu te faço meu irmão e minha irmã o bartelo que eu bato a tecla que eu chamo a atenção é que nós possamos verdadeiramente experimentar o céu na nossa vida nesses tempos em que o céu se torna tão próximo de nós nesses tempos de tantas perdas que nós estamos vivendo nesse tempo aonde nós vivemos tantas derrotas acontecendo quantos de nós perdemos a fé na hora da morte quantos de nós perdemos a fé na hora da dificuldade financeira quantos de nós perdemos a fé na hora da doença quantos de nós perdemos a fé na hora das dificuldades no matrimônio quantos de nós perdemos a fé na hora das dificuldades com o filho Quantos de nós perdemos a fé na hora das provações que a vida nos prega Momentos que nós teríamos que estar ainda mais fortes Mas nos falta essa sabedoria É uma artimanha do próprio mal É uma artimanha do demônio É uma artimanha do pecado Para nos pegar Para nos derrotar Para nos distanciar Para não nos deixar mergulhar neste mistério de salvação Que vem dos céus Por isso hoje meus irmãos e minhas irmãs Nós somos como que colocados na parede Convidados a fazer uma experiência de Deus Para que nós possamos entrar no reino dos céus O convite meus irmãos e minhas irmãs É realmente termos a coragem De colocar a nossa vida na ponta da caneta E a gente entender como Deus nos honra Não é tempo de escutarmos as pessoas Não é tempo de escutarmos o nosso achismo Não é tempo de escutarmos o nosso coração Ah Padre Rodrigo eu devolvo o meu dízimo Ah Padre Rodrigo eu controlo a minha vida financeira Ah Padre Rodrigo eu cuido do meu trabalho Ah Padre Rodrigo eu cuido da minha empresa conforme o meu coração Cuidado com o seu coração Porque o coração do homem é ruim O coração do homem não é bom O nosso coração está cheio de más intenções Por isso hoje nós escutamos É a palavra de Deus a resposta para a nossa vida E a palavra de Deus te convida Como convidou o jovem rico A fazer uma experiência do céu A palavra de Deus te convida Como convidou o jovem rico A fazer uma experiência do céu A palavra de Deus nos leva A palavra de Deus te convida Obrigado.